Reparem nelas, como estão lindas Vestiu a blusa clarinha que é da vizinha É mais modesta e pôs a saia garrida Que só é vestida em dias de festa Dentro de suas cadilhas, boas trancinhas Reis em cordas que não vai vestir Com as duas vielas e as duas delas Passam a lindas gigantes Esses escagarradas, baixos escagarradas Puxem ao canão de moço E em cada canto ouço ao minuto Contro-me de santo ao quadro Já não se ouvem cantigas e as raparitas De olhares cansados Ainda sempre desejo mais um beijo Dos namorados Já se ouvem os sinos tocando o galo Cantando a descolhada E mesmo assim donal Vamos ao baio para a cama Com a tua drogada Que só é vestida em dias de festa Já se ouvem os sinos tocando o galo O cheiro tem uma hora E aí que a minha mãe O rio a minha mãe Não me desiste a cor Não é o que a minha mãe La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la Os rios dos cavalanes Pá-los que afastam O cheio é o fome, é o fome E a igreja é o fome O fome é o fome O fome é o fome O fome é o fome